Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu estou vendo os convidados chegando aqui. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Cléo. Eu vou pedir para a gente aguardar uns cinco minutinhos para a gente dar tempo do pessoal ir chegando. Por enquanto, eu vou dando as boas-vindas para o pessoal que está chegando aí. Seja muito bem-vindo. Ben, Ana, temos duas Anas aqui, Aristóteles, Bruno, Caio, Clayton. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês aproveitem o evento. Vamos aguardar mais quatro minutinhos. Quatro e dois agora, mais três minutinhos para a gente começar, de fato, esse evento. Eu queria fazer um aviso para quem já está aí. Eu adoro perguntas. Nossos convidados também adoram perguntas. Então, se vocês tiverem algum questionamento durante o evento, vão preparando as suas perguntas que no final a gente vai deixar 20, 15 minutinhos para a gente poder responder a essas perguntas. A gente vai ter um tempo para conversar com vocês. Eu recebi no privado, mas eu vou compartilhar com todo mundo aqui que eu recebi um comentário aqui de uma fã minha que está aqui nos assistindo. Ela falou assim, você está maravilhosa, que bela. Muito obrigada, gente. Estou doido para começar esse evento e começar a conversar com vocês. Obrigada. 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 Pessoal, eu vou abrir o evento oficialmente. Já podemos começar e, conforme o pessoal for entrando, se está alguma dúvida, a gente deixa para o final e aí a gente discute sobre elas. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a minha equipe que me ajudou a fazer esse evento acontecer. Então, obrigada, Catarina, Viviane. Vocês estão no back aí hoje, mas eu tenho certeza que sem vocês a gente não teria colocado esse evento de pé. A gente não estaria aqui falando para esse público que está nos assistindo. Então, eu queria começar agradecendo a vocês. Vocês me escutam bem? Se vocês puderem falar aqui no chat, pergunto porque começou a chover muito aqui e está meio alto o barulho da chuva. Perfeito. Obrigada. Então, perfeito. Eu vou começar o evento, gente, e eu queria dizer assim, na verdade, eu queria fazer uma citação do Manifesto Agile. Responder a mudanças mais que seguir um plano. Esse é um dos princípios do manifesto e pareceu muito conveniente para a abertura do nosso evento. E é importante destacar nessa frase essa partezinha aqui, mais que seguir um plano. Porque, sim, é importante que a gente tenha um plano pré-estabelecido. Mas mais importante do que seguir o plano é a gente fazer ajustes na rota conforme necessário, né? E a gente conseguir ajustar essa rota em movimento. No ambiente de inovação disruptiva, como que a gente metrifica? Se muitas vezes a gente ainda não tem conhecimento de todas as variáveis, né? Se muitas vezes a gente não tem um histórico para metrificar, né? Retorno sobre investimento ou retorno sobre aprendizado? Para o que a gente deveria estar olhando agora? Esses e outros temas a gente vai passar aqui no nosso bate-papo. E para isso, eu tenho alguns convidados de peso aqui. E eu queria pedir para eles se apresentarem. Então, começando por você, Amanda. Conta para a gente quem é a Amanda Graciano. Com o que você atua hoje, né? Compartilhe um pouquinho da Amanda para a gente. Eu costumo dizer que essa resposta é difícil de dar, às vezes. Mas, ó, vamos lá. Sou a Amanda Graciano. Coisas muito importantes sobre mim. Sou mineira, da turma do café mesmo. Andaram tomar um cafezinho, bater um papo. Tem essas conversas que são profundas sobre diversos assuntos. E diz muito respeito à Amanda. Sou a amizadeira de quatro irmãos e de muitos primos. E por isso que quando eu produzo conteúdo e falo de algumas coisas, eu sempre acabo pensando muito no coletivo. Trabalho com inovação desde que eu me formei. Sou economista. E atualmente, eu estou como Head Startups no Cubitaú. Mas eu tenho uma trajetória também de estar tanto em áreas corporativas quanto em aceleradoras em diversos momentos. Atuando aí junto com empreendedores. Além disso, eu gosto muito de escrever, né? Falei que eu gosto muito de conversar. Gosto muito de escrever. E eu produzo conteúdo nas redes sociais falando de inovação de um jeito simples, fácil, palatável, não sabe? Que a gente consegue traduzir e todo mundo entende. Porque eu acho que esse nosso tema aqui de inovação, tecnologia, isso impacta já muito a nossa vida e vai continuar impactando. Então, ter noção do que está acontecendo é muito importante. Então, esse é o meu trabalho ali no segundo turno. E aí, eu faço bastante isso. Ah, por hora, né, Cláudia? A gente também se paga em eventos voluntários quando fala de inovação e empreendedorismo. Mas isso é um pouquinho de mim. Perfeito. Muito obrigada, Amanda. Arthur, se você quiser continuar, por favor, conta para a gente quem é o Arthur. Vamos lá. Bom, boa tarde. Eu sou o Arthur Rufino. Eu, até mês passado, fui CEO da JR Diesel, que é a maior empresa do segmento de reciclagem automotiva no Brasil. Recentemente, eu fundei a Okta, em parceria com uma venture builder chamada Fischer. E a minha história, ela tem um track muito íntimo de inovação perante eventos de crise. Crises externas, crises internas, crises normalmente provocadas por nós. Mas a nossa carga é de uma inovação mais raiz, pouco ligada à tecnologia. E agora, com a Okta, é a primeira vez que realmente a gente está discutindo uma inovação tecnológica. Então, acho que dá para trazer uma visão bem diferente de como eu liderei essa questão de olhar para a inovação e entender em que ponto estávamos e de que forma a gente percebia o que a gente estava avançando ou não ali. Maravilhoso. Como vocês podem ver, hoje a gente só trouxe pessoas de peso aqui. Mas, seguindo, Marco, compartilha um pouquinho sobre você. Obrigado, Cléo. Prazer, pessoal. Bom, eu tenho um viés um pouquinho diferente. Eu sou publicitário de formação, depois que, de um tempo, entrei na área de gerenciamento de projetos. E aí, desse olhar de projetos, eu fui colocando a minha carreira no ar de inovação. Há oito anos atrás, comecei a empreender, um empreendedor fundador e CEO de uma startup. Fiquei um tempo aí na operação. Fomos acelerados, rodamos o Brasil inteiro. Fomos acelerados aqui no Brasil e em Portugal. Fomos investidos também pela ACE, junto com a BASC. Então, nós tivemos uma inserção bem interessante dentro do ecossistema de inovação. Depois disso, eu volto para o mercado corporativo. Hoje estou como tribe leader aqui do BRAIN. É o braço de inovação corporativa, de Open Innovation do Grupo Algaria, aqui em São Paulo. E agora, digamos que sentei nas duas cadeiras. Então, do lado de lá, empreendedor. E agora, olhando para o mercado, trabalhando junto com empreendedores dentro do mercado corporativo. Isso é um pouquinho aí da trajetória. Obrigada, Marcos, por compartilhar. Tami, conta um pouquinho de você para a gente. Boa tarde. Bem difícil, né? Depois de todo mundo aí, muita gente presa. Mas é um prazer estar aqui e poder compartilhar. Um pouquinho da Tami, eu vou pegar um pouco da linha da Amanda. Eu sou de uma família totalmente contrária. Minha família é pequena, com gente pequena. Eu morei longe da minha família praticamente toda a minha infância. Então, eu tive que aprender a fazer amigos pelo mundo, porque senão eu estava sozinha dentro de casa. Eu acho que essa é uma coisa legal da parte de inovação, é trazer essa diversidade e conhecer pessoas. Um pouquinho da minha história. Eu comecei no mercado financeiro. Eu comecei em um lugar diferente. Tive classe de cultura, não curti. Fui para fora. Por causa de que eu tive um estágio dentro de uma startup na Alemanha. Me apaixonei pelo universo de inovação. Fundei minha startup, vendi minha startup, porque ela pivotou para uma coisa que eu não acreditava. Mas o mercado que manda. Então, não é isso que eu tenho que fazer. Voltei para o Brasil. Empreendi com a minha família. A gente quase se matou. Eu gosto de dizer isso, porque empreender com família é sempre muito difícil. Tive uma oportunidade na KPMG. E muito como o Marco, eu hoje entro no meio desses dois universos. Dentro da KPMG, tive a oportunidade de começar uma iniciativa chamada LIPE, que é um braço de transformação digital para o mercado, mas também tem o objetivo de transformar a KPMG, que é uma empresa centenária e conhecida globalmente. Então, é um desafio diário. E essa parte de medir e transformar, acho que faz parte do nosso dia a dia. Mas é um prazer estar com vocês. Acho engraçado, gente, que a Tâmia falou assim, depois desse pessoal de peso, eu vou me apresentar, falei, ai, meu Deus do céu. E eu acabei ficando tão empolgada com os nossos convidados, que eu não me apresentei. Então, deixa eu contar para vocês quem é Cleo, né? Bem, eu tenho uma formação, assim, um pouco diferente, eu diria. Eu sou formada em hotelaria. Eu trabalhei em hotel durante nove anos, né? E aí, eu cheguei num ponto da minha carreira que eu falei assim, ah, eu quero experimentar uma coisa nova. E, bem, fazendo um super resumo, né? Eu passei para a KPMG, né? E eu fui colocada na área de inovação aberta. E quando eu digo colocada, é porque eu não sabia o que era. E eu tive a sorte de cair nessa área, porque... Me desculpa, meu cachorro, ele é participativo, gente. Porque eu tenho aprendido muito e eu tenho me desenvolvido muito dentro dessa área, né? Então, hoje, eu também trabalho na Lipe. Eu aprendo todos os dias com a Tami. A Tami, ela é minha líder direta, né? E... E hoje, o que eu faço é ajudar a KPMG, né? Ajudar a Lipe a se posicionar no ecossistema, né? No ecossistema de inovação. A gente está fazendo o nosso desenho ainda de como a gente quer fazer isso. E eu estou ajudando nesse desenvolvimento. Então, prazer, gente. Meu nome é Cléo. É um prazer estar aqui com vocês. E, Tami, como os últimos foram os primeiros, eu quero começar por você. Eu tenho aqui uma pergunta. Que é assim, né? Para conseguir definir métricas, as empresas precisam ter claro qual que é o objetivo, né? Qual que é o propósito que elas têm. Porque esse propósito, ele é o norteador, né? Ele vai ajudar a empresa a entender se aquelas métricas estão trazendo o retorno esperado ou não. E aí, se faz sentido mudar ou não. Você concorda com essa afirmação? Por que você concorda ou não concorda? Eu acho que é uma pergunta. Eu acho que a melhor forma de começar falando de métrica é falando de alvo, né? Eu acho que tem um livro muito famoso do Doer, né? Do John Doer, que acabou deixando o famoso, o cara da Intel, que acabou deixando famoso a parte de OQA, que é Nessa o que importa. E quando a gente entra nessas discussões de inovação, é tipo, nem tudo que importa pode ser metido com as métricas que a gente conhece, né? Então, mas você sempre tem um alvo. Se você souber para onde você está indo, você consegue identificar quais são as variáveis que você está buscando. Então, a razão pela qual eu concordo com essa frase é que o que a gente está buscando, né? Quando a gente está medindo algo, é atingir alguma coisa. E as empresas, quando elas entram nesse processo de inovação e aí trazendo para métricas de inovação particularmente, o que acaba acontecendo é que você pode entrar em diferentes estágios. Você pode entrar com o mindset que você sempre conheceu e daí você vai trazer as métricas que você sempre conheceu para cá e daí não vai funcionar, porque você vai estar trazendo aquela realidade para encaixar numa realidade nova. Ou você pode estar entrando, correndo atrás do que está acontecendo sem querer entender do que está acontecendo. Aí você fala, cara, está todo mundo fazendo, eu preciso fazer também, vamos lá, toca pau. E qual que é o problema disso? Esse é o problema de você não saber o que você vai fazer. Eu costumo brincar disso quando a gente fala de tecnologia. Tecnologia é muito bom se você só der onde aplicar, porque senão você vai mais rápido para o lugar errado. É a mesma coisa de você inovar simétrica. É tipo assim, você pode ter a sensação que você está inovando, mas se você não estiver trazendo o elemento que você está querendo atingir, você não vai saber se você está inovando para o lugar que você deveria estar inovando. Então, é importante que as organizações, os squads de produto, ou qualquer pessoa que esteja interagindo com esse objetivo de fazer inovação, saiba o porquê ela está fazendo inovação. E daí eu não quero entrar nos clichês, do Golden Circle, e tipo assim, saiba primeiro o seu porquê, mas saber para onde você quer ir, ele é essencial para você não entrar no paradoxo de Alice, que é para onde, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho certo. Então, acho que isso já é a melhor forma de encerrar aqui a sua pergunta. Muito obrigada. E com a sua resposta, eu fiquei pensando, é essencial que a gente tenha, que a gente saiba o que a gente quer, para a gente poder definir essas métricas. E sobre essas métricas, eu acho que quando a gente fala de inovação disruptiva, a gente não pode pensar exclusivamente em métricas financeiras. Eu queria ouvir a opinião de vocês quatro na próxima pergunta. que é assim, né? Usar métricas exclusivamente financeiras podem ser um problema, porque a gente pode acabar matando um projeto com alto potencial muito cedo, né? Então, como a gente metrifica quando a gente fala de inovação disruptiva nesse ambiente onde a gente não tem as variáveis conhecidas, né? Como vocês imaginam que a gente pode fazer isso? Eu vou convidar Arthur, você a começar a falar, que você se sente confortável. Eu acho que já está emendando um pouco da forma que a Tami trouxe o assunto. Se você tem uma clareza forte do que você está querendo fazer, qual que é o trenzinho ali que você quer disruptar, fica muito mais simples a coisa. Agora você fala, quero fazer uma disrupção no mercado automotivo. e para por aqui a frase, não tem o que medir. Então, você vai ficar com um problema super sério para resolver, porque se você não tiver um tangível financeiro, a coisa não vai acontecer e em algum momento alguém vai puxar o seu financiamento ali e não vai funcionar mais a história. Então, se você vira e fala assim, eu quero transformar a matriz energética dos veículos de duas rodas, que hoje é baseada em combustão, bateria foi testada e eu quero experimentar novas formas mais econômicas ainda. Aí fica muito fácil de você sentir se você está tendo um avanço ou não, se o cliente está absorvendo aquilo, se tem montador interessado naquela solução. Então, essa clareza de objetivo é muito importante para a gente conseguir trazer uma métrica aqui que não tenha o embasamento financeiro. E aí eu vou deixar para os meus amigos aqui responderem, mas, sim, acredito que o puramente financeiro tende a ser um anticorpo que ataca a inovação. Você quer seguir, Amanda? Posso? Eu estou aqui matutando, pensando em coisas que eu já fiz. Qual que é o problema? É que a métrica financeira é super importante, né? Se eventualmente um negócio, ele existe e fica de perto porque ele dá lucro. É isso, né? Quem está empreendendo e, no final das contas, nós, na justiça, estamos prevendo que aquela área, aquela função, de certa forma, vai ajudar a companhia a lucrar. Então, a métrica financeira é um bom norte. O problema é que, em casos e ambientes incertos, é importante que a gente levante outras coisas. Porque o dinheiro pelo dinheiro pode ser que ele venha agora ou pode ser que ele venha em cinco anos, dez anos. No cenário pandêmico, ainda tem coisa que é muito difícil prever. Então, existem outras coisas que é importante pensar. Eu gosto muito da linha de olhar para essas hipóteses com inovações disruptivas ou não. Qualquer coisa que sai muito do padrão do negócio, dependendo da cultura daquela empresa, já é muito disruptivo. Ainda que seja mudar uma vírgula. Eu gosto muito da linha de fatos de experimentos. num curto período de tempo, a gente não está falando de ter... A ideia é que não é ter lucro com isso. Não é uma métrica financeira. Mas o que eu espero daqui a um mês que aconteça, uma vez que a gente vai implementar essa tecnologia? Qual que é a expectativa do grupo? E aí, a gente cria algumas outras métricas para suportar aquela hipótese. E aí, uma vez que aquela hipótese se comprova, a gente vai para colocar isso na esteira e estabelecer de fato qual que é o ROI daquilo e tudo mais. Mas no segundo momento, uma vez que aquela hipótese e aquele experimento foi testado. Viajei, né? Tipo o quê? Dá para a gente pensar quando a gente está falando de mudar o processo. É porque na minha cabeça, no geral, a gente sempre fala ou de ganho de escala daquele negócio ou de algum ganho de eficiência. Quase sempre dá para colocar nessas duas caixinhas. E aí, tem outras coisas. A gente pode olhar para métricas de produtividade, métricas de impacto nas pessoas, métricas de horas, métricas de tempo, o SLA, quanto tempo vou demorar para atender o meu cliente, quanto tempo aquilo vai acontecer se essa tecnologia foi experimentada. Coisas que dá para metrificar uma vez que você tem uma hipótese, mais ou menos, a hipótese nunca é certa, mas tem uma vislumbre ali, um norte de como aquilo vai chegar. E aí, no segundo momento desse projeto, pensar em métricas financeiras. Ainda que elas não vão ser realistas nesse primeiro momento, como que esse projeto vai se pagar no futuro? Porque você vai alocar pessoas e essas pessoas recebem o salário. Então, a métrica financeira, eventualmente, ela vai entrar na conta. Mas, para experimentos, é muito importante a gente pensar em métricas que vão suportar essas hipóteses que estamos criando. E aí, uma coisa que eu acho super legal quando a gente fala de inovação é que, quando a gente fala desses MVPs, dos testes, invalidar também é validar, né? Está te dando uma resposta. A importância é que você tenha uma resposta, não seja Alice igual a Tandis. Você continuar perdido é um grande problema, mas você saber se vai dar certo ou não já é uma resposta muito importante do teste. Então, inclusive, uma métrica importante é vamos saber para onde ir? Isso é importante, não é um número, mas é algo que vai definir os próximos passos. Então, a gente precisa extrapolar um pouquinho e fugir das métricas padrões. Elas são importantes, mas, nesse primeiro momento, certamente não vão ser as que vão suportar um projeto continuar ou não. Então, a gente precisa levantar essas hipóteses e criar métricas em cima delas também. Muito obrigada. Amanda, você estava falando e antes de te dar voz, Arthur, eu queria fazer um comentário. Você estava falando, nesse primeiro momento, se a gente não acertar, a gente está aprendendo ou se a gente acertar, a gente está aprendendo? E eu estou lendo recentemente sobre retorno sobre aprendizado. Eu acho que se encaixa muito nisso que você falou. Talvez quando a gente fale de inovação, principalmente inovação dispositiva, a gente tem que considerar muito isso. A gente sabe que a métrica financeira é importante para manter de pé, mas a gente também precisa considerar o retorno que a gente está tendo no aprendizado, no processo. E, disso isso, eu queria ouvir a sua opinião, Arthur. Vamos lá. De novo, puxando da anterior aqui, a Amanda trouxe essa questão da financeira. Eu acho que também tem a financeira prévia à inovação, que é a empresa está lucrando. Então, isso, por exemplo, vai isentar uma boa empresa de explorar um caminho inovador para algum produto ou serviço que ela já desenvolveu, simplesmente pelo fato que ele está sendo lucrativo. E isso vai acabar te interrompendo do ciclo. Mas já pulando para a coisa certa aqui, nós fomos uma empresa que... focou demais em experimentar. Por quê? A gente estava num mercado extremamente conhecido pelo seu lado legal, que é o desmeche de veículos. Basicamente, desde a fundação da empresa, que era pequenininha, a gente já era meio grande no mercado, porque é um mercado super desprovidos de profissionalismo. E aí, você fica um pouco sem referência do que você pode fazer pela frente. Então, você vai testando, você vai buscando novas formas de fazer aquilo que todo mundo sempre fez daquela forma. E aí, o bacana que a gente enfrentou foi um processo grande de experimentar as boas práticas de outros mercados. Então, eu trouxe para boas práticas o mercado farmacêutico para dentro do desmanche e aí eu coloquei um sistema de rastabilidade das peças para comprovar a origem disso para o meu consumidor. Eu tinha um desafio, por exemplo, de colocar dentro de um único part number no meu sistema as classificações A, B e C de nível de qualidade, uma vez que eu estou falando de peças usadas. E aí, quem me deu essa resposta foi a indústria da moda, porque ela tem lá o BMG para um único part number. Então, você tem muito dessas referências que você pode pegar de forma externa e começar a medir o quão você consegue já se aproximar dessas empresas que viraram suas referências em boas práticas de eficiência, etc. Então, você começa a ter um cheirinho ali de como resolver isso. Mas, na outra ponta, esse hábito do teste eu acho uma coisa muito interessante, porque se você incorpora ele como um hábito diário de pequenos testes de baixo risco para a empresa, você vai aprendendo com velocidade com tudo aquilo que dá errado e esse errado não dá impacto negativo porque você testou pequenininho. Mas também é muito importante você permitir que seu mindset absorva os pequenos acertos com comemoração. Você precisa incorporar aquilo como sucesso. Porque, de novo, se você não está metrificando os seus avanços, se você não está comemorando um por um ali tem uma tendência natural de você se frustrar por não perceber essa evolução. E a gente volta para a mesma questão. Se a gente está medindo erro e medindo acerto, não só os erros, você começa a se situar melhor dentro dessa questão e começa a entender como, talvez, transformar cada vez mais esses eventos de erros em acertos. então, acho que é papo para muito tempo aqui, eu adoro essa questão do erro, a gente foi muito puxado pelas crises, a gente teve tentativa de proibição do nosso setor, teve cagada que a gente fez financeira que travou o nosso crescimento, teve várias coisas interessantes de crises que transformaram totalmente o nosso modelo de negócio algumas vezes na jornada, mas a gente não é doido, mas a gente quase curte esses eventos de crise porque eles são chacoalhões que muitas vezes a gente estava precisando ali, mesmo tendo um mindset voltado à inovação. Então, a gente olhar o evento coronavírus aqui, tirando toda essa questão super importante da saúde, etc., olha quanta empresa foi chacoalhada de forma positiva num modelo de negócio que ela estava acomodada, e ela acabou sendo arrastada para dentro disso. Então, você precisa de um outro coronavírus para acordar? Não, vamos começar a transformar isso num hábito, porque já está aqui dado o recado que não tem mais previsibilidade de nada. Então, hoje foi o coronavírus, amanhã pode ser um começo, mas as coisas podem mudar, sim, do dia para a noite, e quanto mais preparado você estiver com essa percepção de riscos, e também, do outro lado, uma questão de estou preparado para os riscos, mas eu vou continuar com um mindset positivo para implementar tudo isso, cada vez mais você vai estar preparado para agir com velocidade as oportunidades de inovação. Nossa, perfeito, Arthur, obrigada. E, nossa, por favor, outro coronavírus, não. Marco, eu queria ouvir você. Bom, Cleo, eu queria trazer um ponto aqui muito interessante. Não é que métricas financeiras, eu concordo que pode ser um anticorso da inovação ali, mas ela existe um momento para ser metrificada. o early stage e a fase inicial ali talvez não é o melhor momento, obviamente, porque você tem que olhar ali para outras questões, a não ser só questões financeiras. Mas, quando o produto já ganhou uma certa maturidade, uma escala onde a ponta do lápis ali já começa a fazer contas, aí eu acho que é válido a gente trazer essas métricas financeiras básicas, não precisa de ser nada muito aprofundado, nada muito complexo, porque aí também você cai dentro do mundo real e não é um mundo de inovação que nós estamos falando. Então, faz sentido lá na frente, um pouquinho que a Amanda falou, lá na frente trazer essas métricas financeiras. Então, tudo tem seu tempo. E um outro ponto aqui é, gente, a gente fala tanto de medição, 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 mas o que fazer com os dados metrificados? Para onde que eles vão nos levar? A curiosidade desses dados é muito importante, porque dado por dado, ele pode levar a gente a lugar nenhum. Então, a precisão dos dados que a gente está metrificando e o que fazer com esse dado dentro de casa de uma forma preditiva ou uma forma corretiva ou uma forma mais de de colocar um novo rumo no negócio é importante. Então, conclusão, dois pontos. O que fazer com os dados? A acuracidade dele, a precisão dele é muito importante e o dado financeiro, ele tem o seu momento para vir à tona. Perfeito, Marcos. Muito obrigada por compartilhar, a sua opinião. Perfeito. Amanda, eu queria fazer uma pergunta para você, que é assim, como você bem se apresentou no início, você é uma mulher que transita em vários ambientes. Mas, brincadeira da parte, você é startup hunter, consultora, palestrante, você dá aula, você é atual head de startups do clube e você transita por todos esses diferentes ambientes. Então, eu queria ouvir de você quais métricas estão sendo usadas no mercado, além das métricas clássicas, que são NPS, LPV. Existem novas métricas sendo consideradas pelo mercado? Por quê? Você enxerga isso de alguma forma? A gente quer dizer que talvez todo dia tenha mais alguém inventando mais alguma outra coisa que poderia ser olhada. Vira e mexe, eu descubro coisas que são legais, eu nunca pensei em olhar para esse número. mas por padrão, além dessas, tem o MRR, que é uma sigla em inglês, mas a gente está falando da receita mensal recorrente, então entender como aquele negócio tem a capacidade de gerar faturamento dentro do próprio mês, a gente faz o desenho do ano, e aí junto com essa também tem a receita anual recorrente, que é o ARR, são várias siglinhas nesse mundo, que também entender no período de 12 meses a capacidade daquele negócio de gerar faturamento, e o que é importante olhar para isso? Porque quando a gente tem falado no momento no Brasil, isso tem impacto financeiro total, taxa de juros relativamente baixa, a gente tem tido uma alta muito grande de investimentos no país como um todo, e isso está, e aí como que eu olho? Uma das coisas que é bastante olhada é a capacidade daquele negócio de gerar faturamento, além de, claro, uma aposta muito grande no tipo de tecnologia ou mercado que ela está fazendo, mas entender como é que esse negócio está crescendo ao longo do tempo, é uma coisa que é bastante olhada, a gente olha, você falou do LTV, o LTV é o período que aquele cliente fica ali dentro, mas o LTV é uma métrica muito legal, mas vai depender muito do negócio, do business e do mercado, vai ter mercado que o cliente vai comprar uma vez só e vai ter mercado que é possível sim se acompanhar a vida daquele cliente. Tenho ouvido cada vez mais de negócios que começam a ter um perfil mais LTV mesmo, que você vai criar coisas, processos, e aí surgem áreas como CS, CX, mas isso tem muito mais cara de startup, mas aí comprado com empresas grandes, ainda é tipo um tiro só, vai lá, comprou, foi embora, então comprei meu computador, levei, e não tem mais nenhuma outra coisa recorrente. Nisso, taxa de crescimento é uma outra que a gente olha bastante, foi uma métrica muito olhada ano passado, 2020 frente 2019, essa comparação para entender ali o impacto da pandemia, com certeza é uma métrica que durante esse ano vai continuar sendo olhada para comparar o quanto que com a pandemia veio uma crise financeira, mas aí a gente precisa olhar, e aí, o que acontece com esse negócio? Esse negócio entre crise por causa do mercado dele, ou não? Um dado interessante é que startups de saúde e startups também que estão muito ligadas à casa das pessoas, então, arquitetos, tem alguns negócios que prevê uma assistência remota, esses negócios cresceram na pandemia, eu vi startup que cresceu 60 vezes na pandemia, então, que eu também não tenho a menor ideia de como que é empreender num negócio que deu 60 vezes em poucos meses, é muito caótico, mas é uma métrica que sem dúvida a gente vai continuar olhando em termos de taxa de crescimento, até para a gente ver como acompanhar esses empreendedores, NPS é super importante, uma outra que você não comentou, mas eu gosto de ver também, é o churn, que é a taxa de cancelamento, principalmente para esses produtos que têm assinatura, algum tipo de modelo assim, porque a gente precisa, é legal, mas essa proposta de valor, ela só vale na hora da venda? Ela não perdura ao longo do tempo? o que é que está acontecendo? Por que que a taxa de juros estiver baixa? Continua investindo muito em startups, são mais ou menos essas, olhe para elas quase todos os dias, muito para entender, porque no geral, se a taxa de crescimento reduziu, isso também é uma implicação interna do negócio, pode ser que a tecnologia está incrível, mas existe um problema interno de processo, no time, gestão, e aí, em todas essas minhas frentes, eu acabo atuando muito também nessas frentes, então entender as métricas e o que acontece com elas é tipo médico, um sintoma começa a dizer o que está acontecendo internamente, então para começar a acompanhar, é algumas, mas é uma sopa de letrinhas mesmo nesse mundo das métricas de negócio. Perfeito, eu concordo bastante com o que você falou, a taxa de churn que você comentou, acho que, cara, exato, a gente não pode ignorar, você faz a venda e aí depois, como que você acompanha isso, então perfeito, Amanda, obrigada por ter comentado, eu tenho uma pergunta, Arthur, que eu queria aproveitar a oportunidade que você está aqui com a gente no painel, eu queria entender assim, você começou como CEO da JR Vision, recentemente, você está como CEO da Octa e eu queria contar como que foi essa transição no seu início de carreira como CEO à frente da empresa, como que você foi metrificando as mudanças que você precisou fazer, sabe, se você puder compartilhar um pouquinho dessa trajetória para a gente. Bacana. Os ciclos de inovação que eu vivi dentro da JR Diesel, eles tiveram... E eu acho que o Arthur caiu. Eu acho que caiu. É? Então, Marco, eu vou seguir com você e quando o Arthur voltar, a gente volta para a pergunta com ele, tá bom? eu vi um dado recente num repórter da Distrito que é o repórter de Venture Capital. Opa, o Arthur está de volta. Deixa eu seguir aqui. Então, eu vi um dado recente apresentado no repórter de Venture Capital da Distrito e nesse repórter estava dizendo que ano passado teve um aumento de 160% no volume de M&A em 2020, né? Esse volume faz sentido, se a gente parar para pensar que muitas empresas tiveram que acelerar o seu processo de transformação digital no Pórticos, né? Para não morrerem ou perderem a relevância de mercado. E aí, dito isso, Marco, como que você imagina que a gente... que essas empresas que tiveram que aprender tão rápido, que fizeram essas aquisições e agora têm que aprender a trabalhar em conjunto com essas startups, eles podem trabalhar métricas dentro desse processo. como que você acredita que isso se dá, já que para muitas empresas isso também está acontecendo pela primeira vez, né? É um bom ponto, né, Cleo? Eu gosto de falar que a pandemia ela vai acelerar muito as questões de M&A, mas não só para aquelas que estão ali com o seu business em risco, mas sim aquelas que já estavam um nível de maturação muito grande, porque é uma questão de oportunidade agora. Então, quando uma corporate, uma empresa avalia um M&A, é lógico que ela fez todo um estudo ali, um estudo de mercado, entendeu que grau que a startup está, a oportunidade que ela tem para desbravar ali o mercado que ela está inserida, enfim. Então, eu li esse report esse report também e nele fala que os líderes de M&A foram o varejo e o mercado financeiro. Então, por exemplo, se no varejo a gente fala que foram, que está liderando aí a questão de M&A, a gente tem uma galude espontânea aí com, se não me engano, 11 deals. A Magalu, ela se preparou muito tempo para chegar nesse momento que ela está hoje, nesse nível de maturação e com essa voracidade de ir para o mercado e incorporar startups. Ela também tem um nível de maturação para acompanhar as métricas dessas startups. Então, ela está preparada para isso. Então, é fácil fazer o onboarding de uma empresa que ela recém comprou porque ela já vai pegar, a gente gosta de falar que trocar a roda com o carro andando. Então, ela vai pegar uma startup que já está em um nível de maturação interessante, vai incorporar, fazer um onboarding ali e já vai pegar as métricas que a própria startup já estava avaliando e já vai incorporar dentro do processo dela de acompanhamento. Então, assim, é todo um fluxo. Isso foi preparado. Isso tem anos que a Magalu, eu estou citando exemplos da Magalu porque é o que está mais em voga aí. mas tem a Ambev, tem a Via Varejo, tem a própria GPA, tem várias empresas que elas se prepararam para aproveitar esse momento de COVID que acelerou de forma drástica e a transformação digital nas empresas. Porque o fato é o momento aconteceu, eles estavam preparados e elas conseguiram trazer ali a melhor, fazer o melhor deal para aquele momento. Então, a métrica que a startup está sendo incorporada dentro da corporate, ela, de alguma forma, ela vai dar continuidade àquela medição ou ela vai incluir outros processos para a startup porque faz parte do core dela. então, agora aí tem o outro lado da moeda também. As empresas que não estavam preparadas para esse momento, não estavam com um nível de maturidade para comprar empresas, fazer o M&A e que vai pegar uma startup, vai pegar aquele processo ali que ela não sabe o que letrificar. Então, o mercado também dita a regra. Ela vai ter que se alinhar, ela vai ter que recorrer a alguma metodologia ali para colocar aquela metrificação para dentro de casa e entender se ela fez de fato um bom deal, se de fato os números que aquela startup apresentou na hora de fechar o M&A de fato é verdadeiro ou não. Então, assim, o grau de maturidade é muito importante. Muitas empresas estão surfando essa onda, outras ainda nem tanto, algumas estão pelo caminho aprendendo de fato com o andar da carruagem. Então, a conclusão é que não existe receita de bolo pronta. Cada um está criando sua trilha, cada um está criando a forma de metrificar, a forma de incorporar essas empresas. Então, imagina, 160%, é um dado, é um número exorbitante, é um número gigantesco para o mercado. Eu não sei até que ponto isso vai ser sustentável quando a gente voltar à normalidade e se voltar, eu não sei como vai ser essa normalidade nossa. Mas, eu espero que tenhamos bons exemplos para que as empresas que não estão com esse nível de maturidade tão grande possam recorrer, fazer um benchmark bem contundente para seguir em frente e cada dia mais o nosso ecossistema ganhar força em M&As, em deals, em aportes gigantescos. Hoje, a gente viu um índice de 200 milhões de reais do mercado de HR tech, enfim, então, perdão, de health tech. Então, muita coisa está acontecendo, muita coisa vai acontecer, muita gente está aprendendo no andar na coragem. Perfeito, Marco. Me fez pensar que esse assunto que a gente já abordou aqui no nosso painel, sobre retorno sobre investimento, ele se torna ainda mais importante quando você vê esse crescimento acelerado de deals, de empresas que estão se fortalecendo, mas também que têm que aprender juntas, e muito provavelmente as primeiras tentativas podem falhar. Então, vocês refletiram um pouco sobre isso. Arthur, eu vi que a sua conexão restaurou, se você quiser seguir, você quer que eu repita a conversa? A pergunta? A gente estava falando de inovação pelas quais eu passei e liderei na JR Diesel, eles tiveram motivações muito diferentes. Então, em algum momento ali, 2008, 2007, quando eu começo esse processo, eu estava sendo muito impulsionado por ajudar a minha família. A gente vinha de uma concordata, a atual recuperação judicial, e ali eu percebi oportunidades de transformar esse modelo de negócio, trazendo uma visão diferente para coisas muito básicas, como a gente realmente entrega o que o cliente está precisando, o cliente está falando para mim que precisa de peça, e eu começo a descobrir que ele precisa, na verdade, de tempo de entrega, porque ele está com o caminho parado, e isso vai puxando toda essa transformação ali até 2012, quando eu realmente entrego a JPR, que tinha a capa de concessionária de luxo que faz desmanche, só que o principal foi, a gente criou um posicionamento público tão interessante que eu posso falar que a nossa inovação até então estava muito relacionada à comunicação do modelo de negócio, então é a primeira vez que montadoras, seguradoras, governos e outros entes institucionais viam no desmanche uma oportunidade de negócio, então a nossa inovação até ali, apesar de a gente ter formado tudo lá dentro em processos, tecnologia, na parte de sistemas, controle, compliance, governança, o grande barato ali estava a gente estar se comunicando de uma forma que esse mercado nunca se comunicou, tanto que a gente teve abordagem de empresa americana listada em bolsa, tentaram comprar empresa, nove dígitos, etc, foi um super processo bacana. Quando acabou esse processo, eu neguei a proposta desses gringos, mas ficou um recadinho, tipo, o seu valuation podia ser maior se tivesse regulamentado o seu setor, e aí eu comecei atrás de outra coisa, eu falei assim, agora eu quero valuation, e aí eu comecei a trabalhar esse negócio, e eu descobri na Assembleia Legislativa de São Paulo que a corrupção é sinistra, que tinha um cara que não queria falar de propina comigo, eu comecei a desenvolver texto com esse cara, e aí eu falo muito do preparo, eu passei cinco anos quebrando a cara ali, transformando esse modelo de negócio, e aí de repente tentaram proibir em março de 2013 a nossa atividade em São Paulo, só que eu já estava preparado, eu tinha um networking fora do comum nesse mercado, e eu tinha, já começado cinco meses antes, um relacionamento dentro da Assembleia Legislativa, o que aconteceu é que eu tive a oportunidade de levar junto comigo montador, etc, a gente criou uma lei, e a gente começou a mudar o cenário da segurança pública em São Paulo, a gente reduziu em 26% no primeiro ano roubo de carro, 17% latrocínio, e aí está uma super métrica do avanço que a gente estava tendo, porque a gente começa a sair um pouco da seara do vamos ganhar dinheiro, que a gente adora ganhar dinheiro, não mudou essa situação, mas nasceu um novo driver, esse novo driver é, eu tenho individualmente o poder de transformar o roubo de carros em algo inútil no Brasil, então de novo, é uma super disrupção, mas eu estou sendo super específico, e eu vou fazer isso através da grande oferta de peças estruturada e legal para o mercado, para que o consumidor tenha a sua demanda atendida da melhor forma possível, como eu resolvo isso? Comecei a fazer testes MVPs dentro da JR Diesel, chegou um momento que eu olhei para soluções que eu tinha desenvolvido lá dentro e falei assim, não é a JR que tem que fazer isso, é o mercado, eu preciso ajudar meu concorrente fazendo isso, e aí que nasce a Opta, eu trago uma plataforma que ajuda todo o mercado a atingir o nível de excelência da JR Diesel, os cinco anos ali também de trabalho que eu venho fazendo, e aí sim, eu estou falando de uma empresa de tecnologia, que eu estou contratando dev para caramba, eu estou apanhando igual todos vocês já apanharam para contratar dev, então, agora eu estou falando de uma inovação digital, mas, de novo, agora, qual que é a minha métrica? Quantos centros de desmontagem eu consigo levar para essa linha de inovação e estrutura? Quantos veículos que são processados hoje como final de vida vão passar a ser processados? E eu estou realmente reduzindo o roubo de carros? através da lei, em São Paulo, a gente ia reduzir em 52%, e o resto do Brasil que a lei não foi implementada? Como é que eu vou entrar nesses estados e começar a criar impacto num estado que não vai ter a lei? Então, eu começo a entender um pouquinho melhor como que eu atinjo essas coisas e, principalmente, o que me ajudou muito a visualizar resultados e métricas nessa questão foi a questão de perceber quem são os stakeholders corretos. Então, hoje eu tenho um stakeholder que é você que não sabia que o meu mercado existia, mas você está sendo beneficiado pela redução de roubo de carros. Eu tenho um stakeholder dono de frota que precisa entender que ele tem um veículo em final de vida para poder monetizá-lo. Eu tenho um stakeholder comprador de peça para reuso, eu tenho um stakeholder comprador de peça para remanufatura, que é um mercado que não existe no Brasil por falta de oferta, e eu tenho um stakeholder que compra materiais recicláveis desse negócio para fazer funcionar. Então, tem tanto stakeholder que a partir do momento que você identifica eles com precisão, você de novo começa a ter novas fontes de métricas, de indicadores que você pode controlar para entender o tamanho do impacto que você está causando. E a gente pode falar de impacto de inovação, você pode falar de impacto social, e aí no meu caso aqui a gente está falando muito de ISD, eu estou falando de ambiental, social, mas eu trago uma carga de governança quando eu auto-regulo o setor. Arthur, muito obrigada. Gente, dava para a gente ficar aqui o dia inteiro conversando e discorrendo, e eu queria ouvir todos vocês sobre todas as perguntas, mas por gestão de tempo eu vou ler aqui uma pergunta do público, vou pedir para a Tami começar respondendo, mas é para todos, está bom? Então a pergunta ela é da Daniela, e a Daniela pergunta assim, Tami, olá, gostaria de saber mais sobre métricas de retorno de sobreaprendizado, se puderem explorar mais. Também gostaria de saber um pouco mais sobre como calcular o ROI da inovação. Essa pergunta para encerrar, é fácil, estamos tranquilos, temos até o domingo, no final do dia, para responder. mas, acho que para começar, é importante que a gente traga, cada um traga essas diferentes perspectivas, acho que o primeiro ponto, quando a gente está falando de retorno sobreaprendizado, primeiro, ninguém encontrou uma fórmula matemática para fazer isso. Então é onde começa a ficar confuso no modelo tradicional que a Amanda trouxe super bem, que é a tangibilização das coisas. existe uma parte muito grande da inovação que ela opera no mundo intangível. E aí a gente precisa conseguir converter intangível em valor. Então, aprendizado é um desses grandes drivers, é por isso que a gente falou tanto experimento, o Arthur falou de experimento, o Marco falou de experimento, porque é uma dessas formas que a gente tem de trazer isso. Cara, isso não é novo, né? Você pega aquela frase famosa de Thomas Edison, eu não errei 10 mil vezes, eu aprendi 10 mil vezes como não fazer as coisas. Isso é retorno de aprendizado. O problema é, tipo assim, como é que eu trago e metrifico isso daqui? Então, o primeiro, talvez os meus dois centavos para passar para o pessoal, as opiniões, não é sobre, todo mundo fica falando que ágil e produto, é sobre você errar rápido. Cara, é sobre você aprender e conseguir utilizar esse aprendizado. Porque se eu aprender e daí eu errar de novo a mesma coisa, eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, a primeira métrica de aprendizado é que você só erra uma vez. Está tudo bem você errar uma. Erra pequeno, aprende que você errou, mas traz esse aprendizado. E talvez a coisa mais difícil, e daí passando para os demais para ver como é que eles querem trazer esse ponto, é como é que você traz esse aprendizado para além de você. É como é que você dá escalabilidade para o aprendizado. porque essa sim é a grande missão que toda organização quer acelerar. Porque eu estou errando uma vez, mas eu tenho que errar uma vez por toda organização que eu estou fazendo parte. E se possível, por todo o processo que eu estou engajado. Então, com isso, até com gestão de tempo, eu queria ouvir demais. Bom, se eu puder entrar aqui, o ROI da inovação, gente, queria ser um webinar só para ele. porque é muito controverso e é bem calorosa essa discussão porque uns não acreditam em ROI da inovação, outros, não existe também uma receita pronta disso, isso está sendo construído a quatro mãos, muita gente, mas tem um dado muito interessante da 500 Startups, ela lançou um report que ela coloca três níveis de metrificação para ajudar a calcular o ROI da inovação. que aí entra um pouquinho também dentro dessa pergunta. O primeiro é a exploração e aprendizado, o segundo são ganhos adicionais e o terceiro o saving, que é a economia de fato que você está trazendo para o negócio. Então, dentro da exploração de aprendizados, por exemplo, o número de negócios que a corporate fechou com startups dentro do ecossistema, os insights que ela tirou do mercado, os insights que ela foi lá no cliente e tirou e trouxe para dentro de casa e construiu alguma coisa, números de oportunidades de M&As no mercado, isso tudo são algumas métricas que você pode colocar dentro do ROI da inovação. Dentro de ganhos, aí a receita adicional, a receita que você trouxe, uma receita nova, um extra incoming que você trouxe para dentro da organização, números de clientes a mais, que é importante, novos mercados que você não estava penetrando, talvez você não enxergava a entrada dentro desse mercado, mas isso veio à tona, te trouxe algum insight ali do mercado e fez você penetrar naquilo. O quanto de reputação você ganha estando inserido dentro do ecossistema de inovação, então isso é muito importante também, uma corporate letrificar isso, isso ajuda dentro do ROI da inovação. Eu estou falando do meu lado aqui, tá gente, de corporate, startups é diferente, enfim, então o outro ponto muito importante gente, são os quick wins, a gente não tem, tem gente que não metrifica, acha que quick win não é um adicional no ganho, e é extremamente valoroso isso para dentro de uma corporação, porque o que a Amanda falou, a invalidação de hipóteses são muito importantes, mas os pequenos ganhos que está dentro de um ganho maior, talvez para trazer mais relevância ainda para dentro de casa, do que um ganho valoroso, um número estrondoso. E na parte de economia, é de fato economizar processos, custos, tempo, que é muito importante, e uma economia muito importante é essa que a Tana também falou, que é o aprendizado do erro. Cara, eu não vou gastar tempo com dinheiro porque eu já errei aqui, não vou cometer esse erro de nenhum. Amanda quer seguir ou Arthur? A pergunta é difícil, porque é necessário não concordar com o que a Tana e o Marcos trouxeram. Eu volto lá na minha primeira resposta que cada novo passo, principalmente nesse ambiente de incerteza, precisa definir qual que é a métrica esperada daquilo, se dá certo ou não dá certo, mas o que a gente acha, e aí essa é uma das poucas horas do que a gente acha vai virar uma métrica mesmo dentro desse experimento do negócio. O próprio negócio definiu o que seria o ROI, então, nesse momento, igual o Marcos a gente teria que fazer um webinar só disso, mas é porque dependendo do mercado, segmento, tecnologia, esse ROI talvez não seja a mesma coisa, ou ele vai ser medido num horizonte de tempo diferente, então eu teria um pouco de cuidado de sair seguindo qualquer livro ou metodologia, coisa encontrada. Na verdade, eu sou contra isso sempre mais especificamente nessa métrica controversa. Olhando para o lado de startups, tem uns pontos. Um deles é que é bem comum quando existe uma interação com uma grande companhia, a gente tentar definir POPs, então, precisa no início estar definido o que é que vai dizer se a gente vai continuar ou não aquele projeto, continuar ou não aquela interação, porque isso vai ditar muito sucesso naquela relação, e dependendo do tamanho dessas empresas, isso inclusive pode ditar a morte daquela startup ou não, então, cuidar bastante desse tempo do empreendedor. O Arthur está aqui contando, certamente, nesse início da startup, ele está fazendo tudo, então vai ter alguma hora que isso precisa ser delegado, porque senão vira uma hora muito cara e a estratégia para de acontecer porque o founder está executando o tempo inteiro e isso sai da estratégia. E geralmente o founder na conexão com uma grande empresa ele está ali o tempo inteiro, então vão horas e horas e horas e o negócio fica deixado para trás. Então, olhando para a startup, esse é um ROI, não é bem a venda, mas é o quanto cada uma dessas interações vão gerar conexões que no futuro vão garantir essa startup mais tempo no mercado. Então, esse também é um outro olhar para quem conhece empreendedores ou pretende empreender. Essas conexões são ótimas, você conhece gente incrível, mas nem todo mundo vai impactar de fato o seu negócio e você precisa conseguir entender isso muito bem para definir essas métricas internas da startup em si. Acho que eu traidei isso de diferente só para chamar, mas não existe receita, nada cravado em pedra quando o assunto é ROI da inovação, tá gente? Por favor. Estou aqui já pensando no próximo evento já. Arthur, você tem dois minutos. Vamos lá. Eu vou focar aqui na metrificação do aprendizado. voltando para o começo do papo, você precisa saber, você tem uma forma de relatar todos os acertos e erros ali. E uma vez que você tem essa prática de criar esse, entre aspas, relatório de cada erro cometido, e aí você vai achar a sua forma e depende muito do seu contexto, no final é você institucionalizar aquilo como a presença do seu processo. Então, erros que a gente cometeu uma, duas vezes, nós já encontramos uma solução em determinado momento ali e isso tem que virar processo. Então, é muito do que a Tami falou aqui que não adianta você aprender sozinho e a empresa não incorporar essa questão depois. Então, com qual velocidade e com qual recorrência você vai fazer a revisão dos seus processos em geral para garantir que todos os erros experimentados e acertos pela empresa também possam ser incorporados dessa forma. E aí, uma vez que você tem essa prática, você acaba também criando um negócio que é muito antiquado, até se você começa a olhar, que é a questão dos manuais da sua empresa. Então, como que você replica a sua unidade de São Paulo no Ceará, por exemplo? Se você tem tudo isso muito bem relatado, a tendência é que você em breve tenha estruturas para poder ampliar um pouco não só do crescimento da empresa, mas perceber, por exemplo, questões que em São Paulo são acertos e na realidade do Ceará por uma questão de clima, por exemplo, pode ser um erro. Então, de novo, precisa de reporte, você precisa de alguma ferramenta onde você vai incorporar os erros e acertos como informações tangíveis e aí sim a gente começa a falar em metrificação. Vocês todos são maravilhosos. Gente, muito obrigada pelas contribuições hoje. Eu queria que a gente tivesse mais tempo e tenho certeza que a gente tinha muito mais coisas aqui para compartilhar. Obrigada, gente, obrigada por terem aceito o convite de estar aqui conversando conosco hoje. Esse evento vai ficar gravado no YouTube da APNG. A gente tem um prazo de 48 horas para liberar, então não é automático, estou avisando para o público também, então se alguém quiser consumir depois ele vai estar disponível no YouTube, tem esse tempinho de 48 horas, mas vai acontecer. Então, gente, encerrando o evento, muito obrigada a cada um de vocês e eu espero que vocês tenham gostado de estar aqui do jeito que eu gostei. Obrigada, gente. Ah, como último recado, eu queria dizer que quem quiser se conectar com nossos participantes, o nome deles no LinkedIn está exatamente como aparece aqui. então fiquem à vontade para se conectar. Beijo, gente. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.